Luísa Martins, eu queria falar contigo a respeito do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Ele vai hoje ao Rio Grande do Sul, a informação que a gente tem, inclusive, é que ele deve fazer uma coletiva daqui a pouquinho, ao lado do governador Eduardo Leite, lá em Caxias do Sul, para fazer um anúncio a respeito da indústria e do comércio. A indústria e o comércio foram muito afetados por essa crise climática, né? Pois é, Uribe. E agora, em relação a esse assunto, isso está nas mãos da Justiça do Rio Grande do Sul. Foi ajuizada uma ação, o Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul e a Associação Brasileira de Liberdade Econômica acionaram a Justiça pedindo para que o governo federal seja obrigado a criar um plano amplo, um programa amplo de apoio ao setor produtivo. pelos termos do pedido, eles pedem que o governo federal destine um mínimo de 10 bilhões para a recuperação das indústrias e empresas em valores não reembolsáveis. Então, isso está na mão da Justiça. Um pedido subsidiário aí, que consta nos termos desse documento, que foi endereçado à Justiça, é também para que as empresas que têm empréstimos possam ter a quitação desses empréstimos subsidiada pelo governo federal também como forma de diminuir os impactos da decisão. É importante dizer que essa ação, né, ela diz, deixa claro ali que as empresas precisam comprovar que tiveram danos, né, o que é relativamente fácil diante de toda a dimensão da catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul. E isso vai ser levado ao juiz da Justiça Federal de Porto Alegre, né, para que seja analisada a possibilidade de conceder uma liminar para obrigar o governo a tomar essas providências. É claro que isso já vem sendo discutido, o governo federal tem anunciado aí algumas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul em valores bem significativos, mas a avaliação desses institutos é que isso não tem sido suficiente para a indústria, que o impacto realmente é avassalador, as cifras já são aí na ordem de 40 bilhões de prejuízo, então essas entidades que acompanham e monitoram a situação da economia gaúcha têm provocado a Justiça para que mais ajuda federal chegue ao Estado. Lembrando que a União também tem competência, né, para, enfim, apontar aí caminhos para prevenção de desastres naturais e outras tragédias climáticas, como a que ocorre no Rio Grande do Sul hoje. Se não ajudar, o PIB não vai se recuperar e o Rio Grande do Sul pode ficar três ou quatro anos com PIB negativo, então é o momento de ajudar porque a economia precisa gerar e gerar emprego, essas pessoas estão desempregadas e desalojadas, então a economia precisa voltar a respirar.